e aí o pessoal sejam todos bem-vindo a esse vídeo é com muita alegria viu que eu estou gravando esse vídeo hoje com a família da dona da aliane é aqui está a dona da aliane e os filhos bom dia gente bom dia bom dia triste foi esse vamos dar um bom dia de novo não é bom dia não valeu bom dia bom dia dona da aliane família olha só que maravilha gente hoje esse vídeo vai ser um vídeo inédito aqui na casa da dona da aliane a dona da aliane nunca ganhou tanta caixa como está recebendo hoje né dona da aliane eu vou até mostrar aqui olha eu vou dar um giro aqui para vocês pessoal cinco caixas ali no sofá além de alimentos olha além de uma cesta de alimentos aqui ó maravilhosa de natal eu estou aqui para agradecer a todos vocês pelo carinho e também essas caixas pessoal cinco caixa que chegou de são paulo quero agradecer já no início a minha amiga maria peço né quero agradecer a dona maria peço pelo carinho né de ter mandado essas cinco caixa para a dona da aliane eu não sei o que que tem dentro dessas caixa e a dona da aliane tá curiosa quem quer saber o que tem nessas caixas aí gente quem tá curioso foi lá pois agora pessoal nós vamos começar aqui essa abertura de caixa viu dona da aliane já está pronta faca na mão vamos lá gente vamos abrir a primeira caixa caixa gente calma a aliane olha dona da aliane vazio né a brininha olha olha maravilha um gelé aí já vem algumas coisas um ar isso aí é o que dona da aliane aí para colocar será que para colocar vaso de planta eu acho que sim a senhora gosta muito de planta né calma aí calma aí a gente tem que mostrar por etapa isso aí é o que dona da aliane olha ah é umas semente ou é enfeite é umas sementes né parece ser uma semente daqueles tipo de nozes umas planta que tem são paulo e aí são máscara né é máscara aham maravilha as crianças já estão aqui já com alguns brinquedos né que que veio também olha um presente chegou um presente aqui ó guarda olha pano de prato bom muito bom maravilha viu pano de prato a senhora tava precisando maravilha a segunda caixa já vai ser aberta agora pessoal vamos ver o que tem aqui na segunda caixa Andal comedian do que lá naентов o que será daqui lá está colada né olha parece que temos embalagem presente que maravilha vindo falar bem colada em algumas com a entrevista d Special Coordinator paraifiarmos Tô aqui, mãe. É pra abrir aqui. Ah, é? Olha o monte de garrafinho. Calma aí, neném, que nós temos que abrir tudo organizadinho. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. É um conjunto, né? Um conjunto. Olha. É pro Luanderson, né? É. Tá vendo? Roupinha nova. Aí, Luanderson. Garrafinha, né? Cadê? As garrafinhas. Ah, garrafinha de levar água, né? Deixa eu ver, irmã. Agora. Coloca água. Sacar a blanca. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver mais essa sacola, Layane. Olha, Layane. Ah, a boneca, Layane. Olha, dá pra essa boneca aí. Olha aí, ó. Cadê, Layane, a boneca? A Barbie, Layane. Tu ganhou a boneca da Barbie, foi? Olha, Layane. Gostou, Layane? Uhum. Nossa, gostou. Gostou? Uhum. Vamos abrir. Acho que é por aí mesmo, viu? Olha aí, filha. Espera, não mexe. Outro. Tem boneca, mas a boneca é pra mim. Outro conjunto? É pro Luanço. Tá dando Luanço. Pequeno demais. E aí? Acho que é pro Luanço, né? É, tá dando Luanço, é. Só a sopa. Não, não tem, ó. Quando a pessoa chama ela assim pro aniversário, assim, comprar um negócio, botar dentro. Hum, olha. Não, não tem nome antes. Não, essa é pro Misael. Não tem nome antes, daí não cabe em mim, não. Cabe sim, hein? Cabe sim, tá aí. Olha aí, tamanho. Só o short. Mesmo tamanho dessa tua aí, a camiseta, não é? Ela. Depois você experimenta, Misa, sai experimentando. Se não cabe em mim, eu dou um outro. Exatamente, é. O importante é que ela mandou com amor. Eu, o que? O importante é que chegou com muito carinho. Olha, que coisa linda. Olha, olha o copinho. Um pra Laiane. Um pra Laiane. Um pra mim, um pro Misael. E outro pra mamãe. Linda, hein? Eu gosto. Eu gosto de desinjeitar pra mim de suco. De suco. É show. Pera. Tem aquele grandão de suco? Tem. Eu gosto de um copo daquele lá de suco. Não mexe, Laiane, não mexe. Vai rolar. De suco de caju. De suco de caju. E laranja. Essa de chocolate. Essa de chocolate. Deixa eu ver. Essa é pra mamãe, né? Deixa eu ver. É um kit. É. Pra lá nos cabelos. Pra mamãe cuidar dos cabelos. Muito bom. Isso que é doido. Ah, é um codinho pra Laiane. O que é isso aí? Olha, Laiane. Olha, Laiane. Deixa eu ver. Olha, Laiane. Fica bonzinho. Um vestidinho. Ele que é isso. Ele que é isso. Agora a abertura da terceira caixa, gente A bolsa, bolsa chique, agora sim, Dona Daliana, já ganhou as camisas social, agora a bolsa, bolsa de couro, outra, olha, um chinelo, rapaz, Dona Daliana agora vai renovar o guarda-roupa, olha essa calça, coisa chique, hein? Linda, hein? Vai andar agora no estilo, outra calça, menina, que maravilha, Dona Maria Peço, viu? Só presente maravilhoso Música 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 E é um... Isso aqui é um edredom? É um edredom É um edredom É um edredom de cama Vou brincar, Cris? Olha, é um edredom Olha, olha aqui É outro caixa, hein? É não É não Nem sol É não É fronha É fronha É fronha, é? É toalha Ah não, é toalha É a minha, né? É mesmo É uma fronha, olha É mesmo É só um material É um material de cama É a coxa de cama aqui É Cama de solteiro? Não Que tá dobrado, né? É Olha, é o kit completo É de solteiro mesmo Solteiro? É É Show de bola É Show de bola a última caixa até agora muitos presentes gostou das outras caixas muita roupa rapaz o guarda roupa da senhora agora vai ser renovado muita coisa bonita vai ter que aumentar o guarda roupa agora a última caixa está sendo aberta olha uma caixa recheada de surpresa rapaz a senhora deixou a última caixa aqui tinha mais surpresa olha só uma garrafa de bombom material, esponja olha bolinho da balduco leite são leites alimentos olha ela pensou em tudo presente da roupa até o alimento tem uma caixa lacrada o que será que tem nessa caixa aí? vamos ver o que tem nessa caixa surpresa aí dão Andaliane uau caixa de chocolate olha natal não pode faltar chocolate né maravilha biscoitos mais uma caixa de chocolate isso aí é um toddy é chocolatado também viu é pra fazer com leite né chocolatado com leite bolacha de coco bolacha mais bolacha que maravilha a senhora está bem servida dona Andaliane tem uma bacia um pacotão de café café agora vai ter café maravilha tá gostando Andaliane? estou aí muito e daqui é bombinho bombinho olha aí isso é o que? chiclete né chiclete olha biscoito biscoito e ainda veio este copão aqui lindo foi fazer suco um jarro de suco olha pessoal que maravilha olha minha amiga Ana Maria peçam olha chiclete chiclete doce doce de goiaba doce de goiaba uma panela linda olha que maravilha panelinha linda rapaz e a das panelas que a mãe gostou está aqui mãe daquele bicho lá a tampa né da jarra da jarra da jarra de suco mais leite dois leitinhos e aí por último a bacia uma linda bacia com tampa é linda mesmo olha que maravilha minha amiga Ana Maria peço muito obrigado viu gostou? gostei rapaz essa mulher mandou um mega presente para vocês viu foi cinco caixas recheadas de bênção então dona Dalyane agora a gente terminou de abrir as cinco caixas e eu fiquei muito feliz viu com cada caixa foi uma surpresa e eu acho que a senhora também gostou não foi? gostei gostei muito cinco caixas abençoadas minha amiga Ana Maria peço muito obrigado viu muitas coisas roupa presente alimento né todo mundo ganhou roupa e a dona Dalyane ganhou muitas também com certeza seu guarda-roupa agora vai ser renovado né é isso aí eu quero agradecer também esses alimentos pessoal tá certo essa sexta aqui de Natal também que chegou olha pediram pra gente trazer foi a minha amiga é uma amiga ela pediu pra não falar o nome ela é lá de São Paulo também ela fez essas compras e pediu pro supermercado entregar lá em casa e a gente trouxe pra senhora também é não falou o valor tá bom? eu sei mas eu queria que a senhora agradecesse essas duas bênçãos né essas duas amigas que a senhora tem lá em São Paulo a dona Ana Maria peço e essa amiga que não quis falar o nome fica à vontade tá bom doutor Aliane eu tenho pra dizer pra eles que eu agradeço muito a elas de elas me ajudar e ter mandado esses alimentos pra mim eu agradeço muito a vocês duas que Deus dê muita saúde muitos anos de vida e feliz ano e feliz Natal pra vocês muito obrigada agradecer muito e agradeço toda a vida que vocês puderem me ajudar agradeço muito é isso aí gostou Aliane? gostou da boneca? foi? fala pra tia obrigado muito bem e as crianças gostou Luanderson? obrigada Misael gostou? obrigada é isso aí maravilha pessoal é isso aí o Natal abençoado aqui na casa da dona Andaliane com muita surpresa muitos presentes e muito alimento também agora vai ter a sede de Natal viu dona Andaliane olha tem carne aqui deixa eu mostrar tem carne aqui embaixo dessa cartela de ovos bastante carne dona Andaliane agora a sua geladeirinha vai ter carne uma caixa de 12 litros de leite ali ó 12 litros de leite refrigerante pra comemorar no Natal panetone e tem também aqui uma coisa que as crianças gostam duas caixas de chocolates olha essa amiga lá de São Paulo também mandou e muito recheado essas coisas danone quem gosta de danone aqui? você gosta Laiane? eu gosto é Laiane? olha só tem 4 danone aqui 4 danone gostou? muito bem então obrigado minha gente é isso aí viu Natal da dona Daliane está completo agora e aqui também está um carvão de doações que eu trouxe lá do seu verilso tá certo pessoal trouxe um carvão que eu tinha prometido pra dona Daliane e agora a dona Daliane vai encher a sua geladeira tchau 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 Legenda Adriana Zanotto